Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao canal Modo Esporte. E hoje eu vim aqui na BYD Parvi de Karuaru, vim mostrar para vocês em detalhes esse novo BYD King, que é o mais novo lançamento da BYD, esse sedã híbrido plug-in que vem para competir com Corolla, Sentra, entre outros sedãs médios no mercado. Ele se destaca pelo seu conjunto híbrido plug-in, garante muita autonomia de até 1.200 km com um tanque e uma recarga de bateria. Fora que muita tecnologia, conforto e design bem bonito. E nesse vídeo eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês, então já vai se inscrevendo no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações e bora lá conhecer o BYD King 2025. Começar mostrando o visual para vocês, o BYD King tem esse visual bem bonito e moderno na sua frente, uma frente bem imponente, traz essa grade com acabamento prata e também black piano e a versão topo de gama GS traz a grade com DRL integrado junto dos faróis. Seus faróis são totalmente em LED, full LED sua iluminação, detalhe aqui do sensor dianteiro, detalhe ali da entrada de ar lateral e traz um visual bem bonito, esse sedã médio da BYD. Na lateral pessoal, ele conta com essas rodas no aro 17 polegadas, traz a medida 215 55, no aro 17, uma roda bem estilosa. Na lateral pessoal, ele conta com retrovisor com rebatimento, pisca integrado e tem também aqui o sensor do NFC, dá para entrar no carro pelo cartão ou smartphone, bem top. Na lateral, a moldura dos vidros é toda cromada, acabamento black piano na coluna B e também C. Um design bem bonito desse sedã médio da BYD. Um detalhe mais cupê na sua traseira. Aqui pessoal, ele conta com freio a disco nas quatro rodas. Agora a sua suspensão, aqui atrás infelizmente ainda é por eixo de torção, não é independente. Uma pena. Nessa parte fica o tanque de combustível de 48 litros, visual traseiro para vocês, tem um visual bem bonito. O BYD King, tem essa lanterna em full LED, interligada de canto a canto, design translúcido e bem bonito. Logo BYD, DM da motorização híbrida, luz de placa em LED. Nessa parte inferior fica também luz de neblina e ré e refletores nas extremidades. Bem top o visual do BYD King. O porta-malas tem abertura por botão aqui. E esse é seu porta-malas. Ele é bem espaçoso, são 450 litros. Bem a acabar tudo forrado nas laterais. E também na parte superior tem iluminação halógena, redinha nessa parte lateral e ótimo acabamento. Na parte inferior fica o seu kit de reparo. Ele não conta com estepe, tá? Em caso de emergência tem o kit de reparo aqui para você colocar o selante e a bombinha. Porta-malas excelente do BYD King. Nessa parte ainda tem tudo forrado para evitar ruídos. O acabamento é muito bom. Nessa parte pessoal fica o bocal de carregamento do BYD King da parte elétrica. O padrão dele é apenas AC, não tem o padrão DC. E a carga máxima que ele aguenta é de 6.6 kWh na sua bateria, que é de 18.3 kWh, que garante autonomia 100% elétrica de até 120 km. Bora conhecer agora a parte interna do BYD King. Vindo aqui, ele tem interior bem bonito. Interior bem moderno. Bancos nesse estilo mais concha, esportivos. Acabamento em dois tons. Há o centro perfurado mais claro e nas abas laterais em preto, bem top. Tem seis airbags, airbag lateral de cortina e os frontais. Banco elétrico para o motorista, já é de série. E nessa versão GS, tem também para o passageiro banco elétrico, muito top. Bem pessoal, esse é o interior do BYD King topo de linha. Essa é a versão mais completa dele. Já traz a chave do tipo presencial, telecomandos de abertura e trancamento das portas, do porta-malas e tem parte da distância remota pela chave. Chave bem completa. Botão de partida Start Stop. Só segurar o botão que já liga e dá as boas-vindas ao BYD King. Essa versão pessoal tem a direção elétrica progressiva, conta com ajustes de altura e também profundidade. Direção revestida em couro. Tem detalhe azul na costura. Comandos do piloto automático. Não é adaptativo, é simples. Fica devendo acessar, infelizmente. Botão das câmeras 360 no volante e tem botão também para acessar a tela giratória. Bem legal. Comandos de mídia, telefonia e também do computador de bordo. Direção bem bonita e completa. Vindo aqui na haste de limpador, tem apenas o intermitente variável. Fica devendo sensor de chuva, infelizmente. Não conta com esse item. Já aqui pessoal, na haste de faróis, já conta com farol com sensor crepuscular. Já é de sério sensor crepuscular, pelo menos. Detalhe azul e prata aqui na saída de ar. O acabamento é bem agradável. Todo macio na parte superior do painel de porta. Na lateral também em couro. No apoio de braço e puxador. O acabamento é muito bom. Todo material soft touch na porta dianteira. Detalhe aqui em cinza, bem bonito. Tem um design e bons arremates. Nessa parte pessoal, tem os vidros das quatro portas, todos elétricos e todos um toque, tanto para subir quanto para descer. Retrovisores elétricos. Retrovisor tem rebatimento elétrico. Fica devendo sensor de ponto cego. Infelizmente não tem. Naquela parte tem botão para abrir o tanque de combustível. E também o porta-malas de forma interna. O acabamento do B.O.I.D. King é excelente. Todo macio também o painel principal. Tem essa costura azul e branca. Bem bonito. Detalhe aqui texturizado ao centro. Detalhe brilhante. Tem também iluminação ambiente em LED nessa parte do painel. Dá para alterar as cores. O acabamento é excelente no B.O.I.D. King. Esse pessoal é o painel de instrumentos do B.O.I.D. King. Ele é LCD e destacado do painel. Ele é flutuante, bem interessante. Destacado do painel. Deixa um visual bem moderno. Ele é bem completo. 8.8 polegadas. E tem todas as informações do carro. Posição do câmbio. Temperatura externa. Consumo. Nível de bateria nessa parte. E de combustível. Trip. E também aqui o nível de potência usado. E velocidade. Bem completinho ele. Tem as informações do computador de bordo. De energia. Tem também aviso de pressão baixa dos pneus. Com medidor individual em cada pneu. Tem vários modos aqui de autonomia. Tempo de condução. Consumo de combustível. Potência. Detalhes do sistema híbrido. E é isso. É bem completinho o painel de instrumentos. Tem várias informações. Tem layouts do painel de instrumentos. Tem o modo clássico. E tem o modo conciso. Esse mais moderno. Bem interessante. Tem também informações do ar-condicionado. Para alterar pelo sistema aqui. Bem interessante. É super completo. O painel de instrumentos do BYD King. Tem esse modo também esportivo. Você pode ativar o modo esporte. E muda o layout. É super completo. Vindo aqui pessoal para a multimídia. O destaque do BYD são suas belas multimídias. Tem essa multimídia enorme. Que é giratória. Tem o botão no volante. E dá para girar. Deixar ela na horizontal ou vertical. É bem legal. Essa multimídia giratória do King. Nessa versão ela tem 12.8 polegadas. E ela é muito completa. Tem a navegação GPS integrada já. GPS diretamente na multimídia. Dá para você colocar o GPS diretamente do carro. Vai trazer também Spotify. Você pode alongar a sua conta Spotify para ter acesso às suas músicas. Traz também rádio AMFM. Entrada USB e Bluetooth. Tem o BYD Assistente. Que é o assistente aqui de voz. Para você ter vários comandos de voz pela multimídia. Traz também telefonia. Traz o Android Auto. E também Apple CarPlay sem fio. Dá para emparelhar seu smartphone na multimídia. Sem precisar de cabo. Tudo sem fio. Traz também a câmera 360. Essa câmera é muito boa. Tem a visão aqui de cima panorâmica. Dá para deixar o carro invisível também. E nessa parte a câmera 360 com os ângulos que você quiser. Ângulo lateral. Ângulo da frente. Ângulo de trás. Também tem o modo de cima. É muito completa essa câmera 360 do BYD King. Muito top. Configurações. Vai trazer também alguns utilitários. Para você ter uma gestão de arquivos e muito mais. Traz também as informações do ar-condicionado. Por aqui. Na versão topo de linha. Seu ar-condicionado é Dual Zone. São duas zonas de climatização. Função automática. E você controla tudo pela multimídia. Muito completa. Essa central multimídia. Do BYD King. Muito top ela. Abaixo pessoal. Fica seu comando ar-condicionado. Para direcionar o ar. Traz carregador por indução. Para smartphone. Nessa parte. Dois porta-copos. O console central é bem bonito. Detalhe nessa parte texturizada. Botão de partida. Seletor de câmbio. Com ré. Neutro e drive. O P fica aqui. Traz também botão de navegação de volume. Nessa parte. Comandos do ar-condicionado. Função automática. Velocidade. E muito mais. Tem os modos aqui. De condução. Tem o modo 100% elétrico. Que é o modo EV. O modo híbrido. Para você ter um controle inteligente. Do modo híbrido. E tem esse. Modo aqui. Neve. De condução. Pisca alerta. Já traz freio eletrônico de estacionamento. Com alto hold. Muito top. E tem também drive modes nessa parte. Tem o modo eco. Normal. E também esporte. Super completo. Apoio de braço macio. Nessa parte. Fica o sensor NFC. Para entrar no carro. Sem chave. Apenas com cartão. Ou smartphone. Porta objetos. Bem fundo. E espaços. Nessa parte. E aqui abaixo. Pessoal. Ainda fica tomada USB. Logo duas. Cartão de memória. E tem também ali. Uma tomada 12 volts. Iluminação ambiente em LED. Aqui no porta luvas. Desce suavemente. Iluminado. E tem bom espaço. O teto é cinza pessoal. Não é escurecido. E ficou devendo teto solar. Infelizmente não tem teto solar. O King. Alça de teto. Para sós tem espelho. Fica devendo iluminação. Iluminação em LED central. Um porta óculos. Retrovisor central dia e noite. Ficou devendo retrovisor fotocromático ainda. Uma pena. Nessa parte. Para sós com espelho. E persiana. E é isso. Esse é o BYD King. Na versão topo de linha. Uma pena pessoal. Que ele não traz sistema ADAS. Ficou devendo a IACC. Frenagem de emergência. Também detector de saída de faixa. Essas coisas. Infelizmente ficou. Pecou nessa parte de assistência à segurança. Ele conta apenas com. Os obrigatórios. Controle de tração e estabilidade. Assistência de partida em rampa. E também seis airbags de série. Aqui atrás pessoal. O King é um sedã bem espaçoso. Um sedã médio com amplo entre eixos. Os bancos em couro aí. Perfurado ao centro. Apoio de cabeça e cinto de três pontas para todo mundo. O banque é bipartido. Dá acesso lá atrás. Tem Isofix. E ao centro. Tem esse apoio de braço com dois porta copos. Bem top. O espaço pessoal. É bom. Eu tenho um metro e oitenta e dois. E viajo aqui atrás. Bem confortável. Sobra ainda quatro dedos. Para encostar no banco da frente. Que está regulado para a minha altura. O espaço é muito bom. Na minha opinião. Cabe tranquilamente até três adultos. Se forem magrinhos aqui atrás. O túnel é praticamente plano. Então facilita bastante viajar aqui atrás. O espaço é muito bom. Já o espaço para a cabeça pessoal. É relativamente bom. Eu tenho um metro e oitenta e dois. E fico já encostando o cabelo no teto. Mas nada que incomode. Para um sedã o espaço é bom. Tem também nessa parte um revisteiro. Nas portas tem alto-falante e tweeter. Na versão topo de linha seu som tem oito alto-falantes. O acabamento é bom. Todo macio na lateral. No apoio de braço. E também na porta superior. O acabamento é excelente. Tudo macio em toda a área da porta. Detalhe prata. Muito bonito e bem acabado. Porto-objetos. Nessa parte tem alça de teto com cabideiro. Iluminação de teto traseira em LEDs. Outra alça de teto. E é isso. Revisteiro. Nessa parte ainda conta com saída de ar traseira. Com tomadas USB. Logo duas. E porto-objetos. Muito completo aqui atrás o BYD King. E essa é a visão mais ampla do seu cockpit. E essa pessoal é a motorização do BYD King na versão GS. Na versão topo de linha traz um motor 1.5 aspirado de 110 cavalos. Junto de um motor elétrico de até 197 cavalos. Esse conjunto aqui mecânico garante potência combinada de até 235 cavalos. Garante ótimo desempenho para o BYD King. E torque na casa dos 33.1 kg de torque que é do motor elétrico. Esse conjunto garante ótima autonomia de até 1.200 km. Graças a sua bateria de até 18.3 kW. E tanque de combustível de 48 litros. Além disso pessoal, ele tem ótimo desempenho de 0 a 100 km. Em apenas 7.3 segundos. De 0 a 100. Muito top o conjunto mecânico do BYD King. Já conta também com manta acústica no capô. Mas para segurá-lo, ainda na varetinha aqui é bem simples. Então é isso pessoal. Esse é o novo BYD King 2025. Na versão topo de gama. Traz muito desempenho. Ótima autonomia e muita economia. E bons itens de conforto e tecnologia. Ficou devendo, na minha opinião, apenas o pacote Adas. Infelizmente ficou faltando ACC, frenagem de emergência, entre outros itens de assistência à condução. Uma pena. No mais, é um sedan bem acabado, bonito, espaçoso e com bastante tecnologia. Bem pessoal, falando sobre os preços, o BYD King tem preço a partir de R$ 175.800 na versão de entrada GL. Já a versão topo de gama essa, que é a GS, parte de R$ 187.800. Ele é mais barato do que o Corolla Sedan. E traz bem mais autonomia, desempenho muito melhor, bom conforto e espaço. E aí pessoal, será que vale a pena? Melhor que um Corolla? Comenta aí a sua opinião. No mais pessoal, vou ficando por aqui. Se você curtiu, deixa o like, inscreva-se, ative as notificações e até a próxima. Valeu! E aí E aí